E a ciclovia é no meio da rodovia, no caso, que é o anel de contorno da cidade aqui, no Piauí. Tá certo. Aí pronto. Como diz esse caminhoneiro, aí pronto. Isso daqui só mostra a vergonha de como o nosso dinheiro, o nosso dinheiro de todo cidadão brasileiro, é mal gasto. Pouco caso. Faz ciclovia no meio do nada, não tá nem um pouco preocupado nem com o custo, nem sem segurança, nem sem embreagem, nem sem nada. É o péssimo serviço e o mau uso do dinheiro público que tá gritando com a pouca vergonha. A gente espera que esse exemplo da ciclovia do Piauí ilustre como a gente precisa se preocupar mais de como o dinheiro público é gasto. Eu que não vou andar nessa ciclofaixa. Vocês, ó, ainda bem que o governo do Piauí voltou atrás e gritou, mas o dinheiro que foi gasto pra isso, quem é que tá fazendo essa conta, me conta. Tchau.